Bem, pessoal, vamos começar aqui a aula de espaços e subespaços vetoriais. O que a gente vai fazer com o objetivo da aula? O objetivo da aula é definir, dar exemplos de espaços vetoriais reais e definir e dar exemplos de subespaços vetoriais. Aqui a gente vai trabalhar nos reais, para facilitar a vidinha de vocês. Então, hoje essa é a aula 4. A gente teve três aulas iniciais de matrizes de revisão, dia 1 de 2023. Desejo um ótimo ano novo para todos, ok? Então, vamos lá. O objetivo é o seguinte, é simples. A gente quer definir espaço vetorial e subespaço vetorial. Então, aula 5. Obrigado. Então, aula 5. Vamos definir espaço vetorial e subespaço vetorial e dar exemplos. A aula vai ser bacaninha. Então, a gente lembra lá de geometria plana, não sei se algum aluno daqui foi meu aluno em geometria plana, que o seguinte acontecia. Quando a gente estava, por exemplo, no R2, a gente pegava dois vetores do R2 e somava eles. E eles eram um vetor do R2. Ou seja, a gente tinha as operações lá dentro. Se a gente tivesse no plano, se a gente tivesse no R3, por exemplo, no espaço, a gente tinha a apuração que era comutativa, associativa, existia um elemento neutro. A gente tinha um simétrico, um vetor simétrico, lembra? No R2, quando a gente tinha um vetor, a gente podia calcular o simétrico a ele. A gente tinha um produto de vetor por um escalar. A gente poderia pegar um número e multiplicar pelo vetor. Então, isso tudo é o que a gente pode dizer de forma mais simples. Definir o espaço vetorial simplesmente como um conjunto cujos elementos podem ser somados e multiplicados por um número da mesma maneira que os vetores. Então, em linhas gerais, a gente, numa definição bem simples, é o seguinte. Espaço vetorial é um conjunto. Nesse conjunto, eu vou ter uma soma, vou ter um tipo de multiplicação, por escalar, e ele, sempre quando eu somar e multiplicar por escalar, vai ser um elemento desse conjunto, como era no plano, como é no espaço. Então, em linhas gerais, vamos definir agora. Então, com essa definição bem, digamos assim, bem de criança, quando vocês ainda eram alunos de geometria plana, agora vocês já são maiorzinhos, são os rapazinhos, já são alunos de álgebra linear. Então, a gente tem que definir isso de uma forma mais robusta. De uma forma mais robusta. Como é que a gente vai definir isso de uma forma mais robusta? da seguinte maneira. Definição. Então, vamos escrever assim. Um espaço vetorial é um real. Lembrar, real. Vou estar trabalhando aqui no espaço vetorial real. Não esqueçam. É um conjunto V. Então, vamos denotar o conjunto. É um conjunto V, como a gente sempre denotou por letras. Não vazio. Então, essa é a parte inicial. A gente tem que saber que ele é não vazio. Cujos elementos... Cujos elementos são genericamente chamados de vetores. chamados de vetores. Opa, peraí, professor. Tá. Então, se eu pegar esse V, como sendo o conjunto R2, por exemplo, o plano, ah, então eu tenho que o R2 é um espaço vetorial, exatamente. A gente, calma. A gente está fazendo uma coisa bem genérica. A gente sabe como é que soma para o ordenado. A gente sabe como soma terno. Mas aqui a gente tem um conjunto o quê? Qualquer. Que é não vazio. e que os elementos são vetores. Pode ser exatamente o R2, pode ser matrizes, pode ser polinômios. Então, a coisa é bem mais abrangente. Tá bom? Então, a gente vai chamar esses rapazinhos que moram dentro do conjunto V de vetores. Tá bom? No qual... Então, a gente vai ter agora que definir as operações. No qual... estão definidas... as operações de soma. Aí eu vou chamar, como a gente já conhece, um maisinho, sem nenhum problema. Isso é uma anotação. E produto por escalar. E aí eu vou chamar um pontinho. O produto por escalar. Tá? Que satisfazem oito propriedades. Que satisfazem... Tá? As seguintes propriedades... Para quaisquer elementos... Elementos... O... Vou chamar assim... V... Wzinho... Morando em W. A gente tem um conjunto, que a gente geral chama por letra maiúscula, e os elementos por letra minúscula. E... Vamos chamar aqui... Pegar dois números reais. E quaisquer... Reais... Lambda... E... Eta. Tá? Vamos chamar as letras gregas de números. E as letras normais, que a gente conhece no nosso alfabeto, as minúsculas, elementos, e a grande, o conjunto. Então, qual é a primeira propriedade importante? É que a gente pode somar. Lembra lá do R2? U mais V, a gente pode dizer que é V mais U. Olha que bacana. Segunda. A gente pode associar. A gente pode pegar aqui... O... Somar com V, o resultado soma com W. E também pode fazer o seguinte. Deixa o Uzinho parado. E soma depois com o resultado de V mais W. A gente ainda pode mais. A gente pode pegar o elemento neutro. Que agora é o vetor nulo. A gente não tá mais com um número nulo. A gente tá num conjunto qualquer. Por exemplo, no R2 era o par ordenado 0, 0. Que somado com qualquer outro par, daria ele mesmo. Agora aqui a gente vai ter uma anotação. É. Porque existe um carinha redondinho assim, que a gente acostuma chamar de zero. Mas aqui é zero, é vetor nulo. Eu vou escrever isso. pertencente a V. Tal que... U mais o rapazinho redondinho é exatamente igual a U. Esse rapazinho redondinho tem nome. A gente sabe, por exemplo, na reta que é o zero. A gente sabe no R2 que é o 0, 0. A gente sabe que no plano é o 0, 0, 0. A gente sabe que na matriz 2 por 2, A, B, C, D, é o 0, 0, 0, 0. Então, observa que tudo isso é esse rapazinho redondinho. Que a gente vai chamar a partir de agora de vetor nulo. Zero. Tá? É o vetor nulo. Tá bom? Então, vamos continuar. Agora, lembra do simétrico? Se a gente... Lembra que a gente tinha um vetor V no R2, um par, né? Associado a um vetor, a gente conseguiria encontrar o quê? O menos ele, que a gente chamava de simétrico. A mesma coisa a gente vai conseguir aqui. Vamos lá. 4. Então, a gente vai ter o quê? Existe menos U, pertencente a V. Tal que... Esse começo... A gente vai divulgar, tá todo mundo voltando, né? U mais menos U, o que é que eu tenho? U com o simétrico dele tem que dar o rapazinho do item anterior, do item 3. Tem que dar o vetor nulo. Isso daqui tem que dar exatamente o vetor nulo. E a gente vai chamar menos U, né? De simétrico de U. Então, menos U é o simétrico de U. Menos U é o simétrico de U. Então, vamos lá. Eu disse que são 8, né? Faltam 4 ainda. Então, vamos para a quinta. A quinta é exatamente o seguinte. É que se eu pego um número, por exemplo, lambda, que eu chamei lá em cima, e multiplico pela soma, eu posso simplesmente associar. Ou seja, melhor fazer a propriedade comutativa. Eu posso simplesmente pegar lambda U mais lambda B. E a sexta propriedade também está relativa aos números. Se eu pego lambda mais... Eu peguei... Eu não me lembro qual foi. Ni. Se eu pego essas duas letras gregas, que são números. Números reais. E multiplico por U. Eu também posso fazer simplesmente que é lambda U mais eta U. Mais uma outra propriedade. A sétima. A seguinte. A gente pode pegar o produto agora de dois números, multiplicar por U e escolher qual trabalhar primeiro. eu posso pegar lambda e multiplicar por eta U. Ou eu posso pegar eta e multiplicar por lambda U. Isso é a mesma coisa. E por fim, e por fim, a gente pode sempre encontrar o elemento neutro. Que a gente vai denotar por 1. Mas isso é uma anotação. Isso não é um número 1, necessariamente. Isso é um vetor cujo eu multiplicando por U eu vou garantir ele mesmo. Tá bom? Então tem que ter cuidado. Ok? U multiplicado por U obviamente tem que dar ele mesmo. Ou seja, a existência também do elemento neutro. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar um caso particular. Você já conhece R2, R3. Eu vou pegar o R4. Exemplos. Vocês conhecem bem o R2, R3. Então vamos ver um diferente. Um diferente. Então vamos começar pelo fácil. R2, vocês conhecem o R3. Vamos fazer o R4. Quem é o R4? O R4 nada mais é do que o conjunto X, Y, Z e W ou seja, da quadra de tal forma que todas essas entradas são reais. São reais. Perfeito. Ora, eu consigo aqui facilmente definir uma soma. Como, por exemplo? Eu posso simplesmente somar dizer que é o seguinte a soma. que se eu pego a quadra X1, Y1, Z1, W1 e somo com X2, Y2, Z2, W2 isso daqui é quem? Eu posso dizer que nessa minha soma por exemplo eu posso dizer que essa soma é deixa eu só puxar um pouquinho pra cá senão não cabe é X1 mais X2 Y1 mais Y2 Z1 mais Z2 W1 mais W2 E o produto? Por escalar o produto por escalar eu também posso defini-lo como sendo um número casinho vou pegar a lâmbida que a gente está usando lâmbida que multiplica pelo pela quadra X, Z, W e isso é lâmbida X lâmbida Y lâmbida Z lâmbida W agora você já conhece o R4 vocês tem um R3 como espaço e agora um espaço maior então observa que o R4 é um caso particular do RN então observa que R4 é um caso particular do RN então isso aqui é um espaço vetorial então o RN se a gente definir dessa forma em N entradas com essa soma e com esse produto também é um espaço vetorial um outro exemplo também conhecido vocês olhem vocês procuram exemplo 1 vou fazer 2 o exemplo 2 olhem o da matriz eu vou pular para o do polinômio vou pular para o polinômio olhem o de matrizes é importante olha o que eu estou dizendo prova olha o de matrizes pode ser que tenha uma questãozinha para mostrar que determinado que determinado conjunto com matrizes é um espaço vetorial então vamos lá segundo exemplo vamos pegar um polinômio por exemplo vamos pegar um polinômio mais pé no chão vamos pegar o P2 o que é o P2 o P2 é um conjunto que eu vou definir da seguinte maneira P2 é o polinômio é o conjunto é o conjunto dos polinômios de grau de grau menor ou igual que 2 menor ou igual que 2 vamos colocar assim A2 A2 isto é como é que a gente pode então escrever o P2 olha só o P2 como é é o A0 mais A1X mais A2X2 A2X² onde o que? o AI para ir variando igual a 0 1 e 2 são números reais são coeficientes do polinômio pertence aos reais para ir igual a 0 1 e 2 tá até aí tudo bem mas observa não é difícil a gente ver que o polinômio é um um espaço vetorial com a soma de polinômio e a multiplicação por escalar tá a gente simplesmente pode aqui então verifica-se que ah eu esqueci de dizer aqui né vamos colocar aqui é vai botar aqui tá que eu esqueci aqui ó R4 é um espaço vetorial com e prove ah professor mas você não já provou não 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 é uma coisa importante eu só defini a soma e o produto por escalar a soma é coordenada coordenada e o produto escalar entra o o a constante em cada coordenada agora o que que vocês precisam fazer precisam verificar o que as oito propriedades pessoal eu posso inventar uma soma de números de de elementos do R4 por exemplo e não ser um produto e não ser um espaço vetorial conjunto com aquela soma ou com aquele produto tá bom então agora o que é que vocês a tarefa de casa é vocês pegarem essa soma e fazer todas as propriedades ou seja a primeira qual a primeira x1 mais x2 y1 mais y2 z1 mais z2 w1 mais w2 vocês podem exatamente agora como tá então posso jogar o x2 pra cá x1 pra cá assim sucessivamente e depois tirar do em dois em duas quadras então significa dizer que a primeira propriedade é válida a segunda pega um terceiro soma tudo do lado depois soma do outro vê se dá igual e assim sucessivamente tá bom a mesma coisa aqui do polinômio então verifica-se que o polinômio tá que o polinômio que p2 com a soma usual de polinômio vou falar isso aqui o que é a soma usual de polinômio pessoal como é que você soma dois polinômios que tem graus mesmo grau você pega os coeficientes de cada um deles e soma tá bom então é isso é a soma de polinômios e o produto é o elemento que é um número multiplicado por cada coeficiente e o produto usual de polinômios e o produto usual de polinômios é um espaço vetorial tá e aqui é a brincadeira exercício prove o livro o texto prova isso facilmente tá bom então tá então agora a gente já tem uma ideia qual é a ideia a ideia é que eu tenho que ter um conjunto qualquer pode ser polinômio matrizes R2 R5 o que seja e lá eu tenho uma soma e um produto por escalar isso aí é um espaço vetorial e o que seria um subespaço vetorial de um espaço vetorial então você imagina como a gente era criancinha na escola da tia Maria eles definiam números né e definiam conjuntos e subconjuntos então opa peraí subespaço vetorial de V provavelmente deverá ser um subconjunto de V então é outro conjunto tá então olha que legal só que agora a gente também se a gente tem um conjunto grandão por exemplo e pega um ali pequeno as propriedades daquele conjunto grandão permanecem no pequenininho permanecem no pequenininho então o subespaço vetorial que eu vou definir agora nada mais é do que um subconjunto do maior V tá com as operações de soma e produto por escalar que a gente definiu no maior no maior tá e nesse caso é um espaço vetorial também tá bom então tem que satisfazer o que as oito propriedades tá bom então não esqueçam não é porque eu defini a soma e o produto que acabou é o espaço vetorial não você tem que provar prova como usando as oito propriedades então vamos agora escrever esse lereado que a gente teve agora definição de subespaço vetorial é vou escrever assim definição vou colocar aqui subespaço vetorial então recapitulando eu disse que é o que um subespaço vetorial de V é um subconjunto de W um W desculpa de V ou seja um outro conjunto tá que herda as operações tá como a soma e o produto escalar já fazem já satisfaz aquelas oito propriedades lembra a gente lá no grandão e eu tirei um pequenininho então se eu tirei o pequenininho o pequenininho também satisfaz aquelas oito propriedades tá então agora a gente de fato tem uma coisa mais simples a gente não precisa verificar no pequenininho que eu vou chamar de W a partir de agora as oito propriedades tá a gente só precisa de fato ver duas situações tá que se a gente tiver as operações feitas com elementos de W eles moram em W tem que morar em W ou seja pra todo elemento pra todo subconjunto W de V basta que ele seja fechado com relação a soma e o produto por escalar então a gente só precisa duas agora por quê? porque a priori como ele já vem de um lugar maior com mais propriedades aquelas oito propriedades valem mas eu preciso agora olhar só duas que é a relação da soma e o produto por escalar então vamos definir isso subespaço vetorial um subconjunto W que eu disse que é chamada de W W de um espaço vetorial V tá é um subespaço vetorial de V se para quaisquer elementos vou chamar assim W1 W2 morando em W e Lâmbida e para todo Lâmbida real vale é se para quaisquer elementos e para tudo vale primeiro W1 mais W2 é um elemento de W eu não posso sair de W e se eu pego a constante real e multiplico por W1 esse cara também é um elemento de W também é um elemento de W tá observações importantes sobre isso observações importantes se W W W subespaço vetorial de V vamos denotar assim W subespaço vetorial de V e e o zerinho o vetor nulo e zero é o vetor nulo nulo de V então necessariamente então zero tem que ser o vetor número de W então aí vai vai o bizu para vocês tá vou até botar aqui ó bem escondidinho para ninguém ver ó se zero é vetor nulo de W pertence se zero é vetor nulo de V desculpa com W subconjunto de V e zero não está em W então já não é subespaço então W não é subespaço de V tá bom então a primeira coisa é o que pega o zero lá do cara do maior vê se o zero mora dentro do W se zero não morar dentro do W o vetor nulo não morar dentro do W já era então nem precisa testar essas outras duas aqui tá então sugiro prova testa logo essa pega o vetor nulo do W do V e olha se é vetor nulo do W se for tem que testar essas duas se não for acabou já não é espaço vetorial e não precisa testar essas duas tá fica aí a dica BV beleza então vamos seguir então retas e planos por exemplo passando pela origem eu tenho uma reta que passa pela origem e um plano que passa pela origem esses caras são o que? subespaços vetoriais do do espaço mãe maior que a gente aqui ó o espaço então se eu pego uma reta ó observa exemplos exemplos imagina que eu pego uma reta passando pela origem vou pegar aqui o R3 tá e aí eu pego um plano por exemplo pego um plano aqui ó o plano isso aqui eu tô no R3 isso daqui pra mim é o R2 e aí eu vou pegar o que? a reta uma reta aqui ó passando pela origem isso daqui é a reta então observa que o que? retas e planos ou seja o que isso quer dizer? retas e planos tá são subespaços vetoriais de V igual R3 onde está o erro? onde está o erro? o erro está que eu não escrevi que passa pela origem opa então tem que passar pela origem por quê? porque o zero tem que morar onde? nos dois espaços observa o zero tem que morar na reta e o zero tem que morar no plano o zero de onde? do R3 tá ok? então sempre lembra disso olha aqui ó ó aqui ó o zero do R3 que vai aparecer aí pra vocês zero está em V R2 e R estão em V zero não está em R2 e R então significa dizer que se eu deslocar a reta ou plano tirando a origem então pode ser que já não seja espaço vetorial ok? então vamos escrever direitinho aí morou mora o erro tem que ter cuidado são subespaços vetoriais beleza não é assim retas e planos passando pela origem pela origem tá? agora sim são subespaços vetoriais de quem? de R3 tá bom? beleza pega por exemplo a o conjunto 1 né então isso aqui é exemplo 1 exemplo 2 vamos pegar por exemplo considera o conjunto o conjunto W tá? eu vou pegar W contido nas matrizes N por N tá bom? pega o conjunto W nas matrizes N por N tá bom? então o que eu quero é a seguinte é a seguinte propriedade formada né escreveu aqui formado pelas matrizes aí agora vou acrescentar uma coisa importante diagonais ou seja isso é um pedacinho das matrizes N por N nas N por N dentro das N N por N tem as matrizes diagonais que vocês devem saber porque a gente já viu nas aulas anteriores pelas matrizes diagonais N por N é um subespaço é um subespaço vetorial de V igual a N por N isso daqui é verdade claramente porque se eu pegar a matriz N por N vetor nulo na matriz N por N ela vai estar no W então já não já não posso dizer que não dá para ser então aí eu tenho que agora mostrar as duas propriedades a soma e o produto por escalar e a soma de matrizes diagonais é diagonal e o produto de um número por uma matriz diagonal continua sendo matriz diagonal facilmente então ok olha isso aqui vocês provem tá terceiro e último exemplo para a gente seguir é sistema linear lembra o conjunto olha só que negócio legal o conjunto solução conjunto solução do sistema linear homogêneo do sistema linear homogêneo eu vou pegar aqui de N M equações de M equações e N incógnitas tá N incógnitas ou N variáveis né variáveis que eu acho que é a nomenclatura que utilizamos variáveis tá qual é o sistema AX igual a 0 é um subespaço vetorial de as matrizes N por 1 N por 1 observa que se eu pegar uma matriz 0 multiplicar por X ela é 0 então 0 tá lá dentro então agora eu preciso fazer o da soma e o do produto por escalar então também prove tá a gente vai fazer na aula de exercício antes da prova todo todo um exercício relacionado a isso caso venha a estar no no espectro que eu acho interessante na prova tá mas de qualquer forma vocês podem olhar isso aonde é vocês podem olhar isso no livro texto tá bom do livro texto então obviamente ó por exemplo uma coisa simples a gente pode pegar o conjunto das matrizes M por N pega um conjunto W contido nas matrizes N por N ou M por N tá na forma escada por exemplo isso aí não é necessariamente um espaço vetorial nas matrizes M por N por quê? porque não necessariamente aquele zero o zero na matriz da forma escada vai ser o zero na matriz M por N tá retas e planos como eu já disse que não passam pela origem não são subespaços vetoriais de quem? do R3 por quê? porque o zero não está lá dentro a mesma coisa se eu pego um conjunto de soluções do sistema linear AX igual a B para B diferente de zero não é um subespaço vetorial das matrizes N por 1 por quê? porque o zero não está lá dentro porque A vezes X igual a B e B é diferente de zero então o zero já não mora lá tá bom? então testem sempre o zero bisu do professor vamos agora dar algumas propriedades tá algumas propriedades que é que diz respeito a interseção e soma de subespaços vetoriais tá bom? e isso a gente termina nossa 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 aulinha tá de hoje primeira parte perfeito então teorema bem simples aí vocês acompanhem no livro texto os enunciados mais robustos tá eu vou escrever mais detalhado com menos detalhe os teoremas mas é importante vocês terem esse acesso de demonstrar um teorema pela primeira vez então vamos fazer isso hoje teorema vamos pegar o seguinte vamos provar interseção eu vou provar alguns tem muitas propriedades vou passar provar o de interseção e o da soma vocês podem provar por exemplo o da união tá ok? tá ok? eu vou dizer o da interseção vocês podem mostrar o da união tá bom? por exemplo se eu tenho um subespaço vetorial W1 W2 subespaços vetoriais de V a união W1 unido com W2 pode não ser um subespaço vetorial tá bom? então tentem mostrar isso basta dar um exemplo tá bom? eu vou colocar isso como uma observação vamos mostrar a interseção interseção vamos terminar essa primeira parte de subespaços vetoriais bem simples tá? a demonstração pega então dois subespaços pega W1 um subespaço de V e W2 um subespaço de V subespaço vetorial subespaços vetoriais de V tá? V obviamente é o que? um espaço vetorial V de subespaço vetorial de 1 espaço vetorial V pronto então W1 interseção W2 é um subespaço vetorial de V ora demonstração vamos demonstrar isso bem rapidinho duas linhas demonstração vou começar aqui que aqui eu já coloco o do zero demonstração primeira coisa o que foi que eu disse teste o zero então eu tenho que W1 é subespaço vetorial de V W2 é subespaço vetorial de V então eu quero mostrar que quem? que o W1 mais W2 é um subespaço vetorial ora ora de fato como o zero de V pertence a W1 e zero de V pertence a W2 ou seja o elemento neutro de V pertence a um e a outro porque pois hipótese por hipótese eles são subespaços vetoriais então obviamente se um elemento pertence a um e e a outro significa dizer que ele pertence a interseção ora então o zero está lá então poxa então isso é verdade então eu não vou poder parar aqui vou ter que continuar então eu vou mostrar agora da soma além disso vamos pegar dois elementos né pega x e y onde morando em W1 interseção W2 tá bom vamos pegar dois elementos W1 x e y morando em W1 interseção W2 então o que a gente tem a gente tem que cada um cada dois elementos desse x e y mora onde W1 e W2 porque é a interseção então isso implica que x e y pertence a W1 e x e y pertence a quem a W2 ora se x e y pertence a W1 e x e y pertence a W2 significa dizer que dois elementos se a gente sabe que ele é um subespaço vetorial esse rapazinho é um subespaço vetorial e esse rapazinho é um subespaço vetorial isso daqui me diz que x mais y pertence a W1 e isso daqui me diz que x mais y pertence a W2 ora se x mais y pertence a W1 e a W2 aí aqui a gente tem que lembrar vou botar em azul pois W1 e W2 são subespaços vetoriais tá bom ora então se x mais y pertence a W1 um elemento pertence a W1 e a W2 lembra e significa dizer que x mais y pertence a W1 inter W2 simples tá e aí facilmente vocês podem mostrar o produto tá bom por escalar a mesma coisa pegam o interseção o elemento de W1 e W2 então a gente sabe que o pertence a W1 e pertence a W2 W1 e W2 espaços vetoriais existe um número que posso multiplicar por W1 e por W2 e por que multiplicado por o mora em W1 e W2 então mora na interseção tá bom vamos lá eu vou escrever esse no outro eu vou mais rápido por fim o que a gente precisa mostrar por fim se x pertence a W1 inter W2 significa dizer o que que x pertence a W1 e x pertence a W2 como W1 e W2 são subespaços vetoriais ou seja a multiplicação por escalar está fechada mora lá dentro para todo número real k k W1 pertence desculpa kx né que eu chamei kx pertence a W1 e kx pertence a W2 ora o que implica que kx pertence a W1 inter W2 então o que é que eu provei o zero está lá a soma está lá o produto está lá então demonstrei o resultado tá então W1 interseção W2 é um subespaço vetorial de V desde que W1 e W2 sejam subespaço vetorial de V ok então uma coisa importante é uma observação OBS OBS W1 e W2 subespaço vetorial de V V espaço vetorial vou terminar de V então W1 unido com W2 pode não ser subespaço vetorial de V pode pode não ser subespaço vetorial de V de exemplos está aqui para vocês de de exemplos vou deixar aí como curiosidade procure exemplos onde você pega um subespaço W1 e W2 e que a união não está dentro de W1 e W2 tá a união não está em V desculpa pensei tá bom pode não ser um subespaço vetorial então por fim para a gente terminar a gente vai definir o que é uma soma de subespaços vetoriais definição a definição é simples se soma tá aqui soma de subespaços vetoriais então imagina que eu tenho dois espaços se W1 subespaços e W2 são subespaços vetoriais vetoriais tá de V de um espaço vetorial V então então W1 mais W2 vai ser definido como sendo um elemento de V de tal forma que ele é escrito como sendo um elemento de W1 mais um elemento de W2 W1 morando em W1 e W2 morando em W2 ok isso vai ser eu só vou puxar um pouquinho porque cortou ali e W2 morando em W2 subespaço vetoriais tá então isso daí é o que a gente vai a partir de agora chamar de soma de subespaço tá bom soma de subespaço e também não é difícil como é que eu demonstro demonstração exercício demonstração é simples o que é que você precisa fazer demonstração do seguinte teorema isso ainda não é o teorema isso é a definição desculpa teorema 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 é o seguinte bem simples pega dois espaços vetoriais W1 subespaço vetorial de V e W2 subespaço vetorial de V V é um espaço vetorial tá então W1 mais W2 é um subespaço vetorial de V tá demonstração exercício pode cair numa prova sim pode é um exercício é simples tá feito aí no livro tá o que é que a gente tem que fazer vamos lá só pra deixar gravado aí nos últimos segundos do áudio bem simples pega um elemento que tá onde sempre dois elementos que tão na soma eu quero mostrar que a soma é um subespaço vetorial ô professor mas primeiro e o zero começa pelo zero se você gostar porque isso daí eu já tô afirmando então o zero vai pertencer naturalmente mas vamos lá começar com o zero pega um zero na soma né W1 mais W2 então eu tô escrevendo o zero como um elemento que é de W1 mais um elemento que é de W2 então obviamente pertence a W1 pertence a W2 pertence a soma o mais complicado seria a soma e o produto mas a soma é simples pega dois elementos que tá na soma então eu vou ter que existem elementos do W1 e W2 que eu posso escrever a soma como a soma desses elementos tá e uso a hipótese que cada um deles ou seja W1 e W2 são subespaços vetoriais pra mostrar que a soma é um elemento W1 e um elemento W2 e aí eu escrevo a soma que eu quero do vetor final como a soma desses elementos tá bom e a mesma coisa vale o produto então é isso hoje a gente finaliza a aula de espaço e subespaços vetoriais e agora é a próxima cenas dos próximos capítulos a gente vai falar um pouquinho de combinação linear subespaço gerado dependência e independência linear do vetor ok pessoal tchau